Olá amigos, agora estou na parte de baixo, exatamente onde é o palco, desse lugar mágico, onde muitos concertos aconteceram aqui e onde tem uma acústica incrível. Aquilo que eu estava falando para vocês, a magia do centro da terra sendo trazida e levada para o cosmos sideral, mas através da força dessas entidades que são leões, vou mostrar para vocês esses leões, que são os gárgulas da música, vocês vão ver que tem três aqui, um aqui, um aqui, o outro, e essa parte que é redonda é onde a vibração e a entoação do som sobe até em cima. Eu não trouxe o instrumento para dar uma demonstração musical para vocês, porque eu quero contar a questão mais oculta do que implica essa acústica, no sentido de que eu estou conversando com vocês aqui falando muito baixo e vocês estão ouvindo muito bem. Lá em cima o som era diferente, então você vai perceber que a acústica não é a mesma. Aqui onde eu estou não tem mais eco, em cima tinha um eco, entendeu? Então isso tem uma relação com a questão da anatomia, de como é distribuída a onda vibracional do som. Então eu queria mostrar para vocês, conversando, se eu estiver falando aqui nesse lugar, a pessoa lá em cima vai ouvir muito bem, entendeu? Porque na época não existiam microfones. Então é para isso que eram construídas as arenas, com a força da terra, da energia telúrica, para a parte dos altos, ok? Então a gente vai ter outras oportunidades para vir tocar aqui, trarei uns instrumentos, mas por enquanto nós vamos ficar com a parte teórica dessa magia, usando magia musical, força da telúrica e os mundos bascos e Barcelona, ok? Seguimos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.